As exportações brasileiras de ovos totalizaram 788 toneladas em novembro. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o número supera em quase 100% o total exportado no mesmo mês do ano passado. A receita gerada pelas exportações chegou a quase 2 milhões de dólares, 36% a mais que o resultado registrado em 2022. O acumulado do ano, de janeiro a novembro, também traz bons resultados. As exportações de ovos totalizaram 24,5 mil toneladas, alta de 170% em relação ao registrado no mesmo período de 2022. A receita também subiu e muito. Teve um salto de 187% quando comparada aos 11 primeiros meses do ano passado, alcançando 60 milhões de dólares. As chuvas registradas no início da semana passada na maioria das regiões produtoras de mandioca limitaram o avanço da colheita da raiz. Diante disso, o ritmo de negócios diminuiu. Pesquisadores do CPE indicam que as fecularias já estão em moagem reduzida e a indústria de farinha tenta aumentar o esmagamento. Há uma diminuição de 2% no volume de mandioca processada na semana passada, chegando a 42 mil toneladas. Já o valor médio a prazo da tonelada de mandioca foi de R$ 588 na semana passada, leve alta de 0,07% na comparação com a semana anterior. A segunda previsão da safra de laranja 23-24 do Cinturão de São Paulo, Triângulo e Sudoeste Mineiro indica uma produção de 307 milhões de caixas. Leve queda de 0,7% em comparação com a projeção inicial feita em maio. A segunda estimativa foi divulgada hoje pelo Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus. As laranjas das variedades precoces já foram praticamente colhidas, passando de 2 milhões de caixas, e acabaram favorecidas pelas chuvas no início do ano. Já as laranjas das demais variedades tiveram redução de mais de 4 milhões de caixas por causa do tamanho dos frutos, que estão menores. Isso é explicado pelo volume de chuvas abaixo da média histórica.